Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo preparado com todo o meu carinho. Hoje, quero mostrar para vocês este lindo casaquinho de bebê de 1 a 3 meses. Espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Para fazer este casaquinho, eu vou usar a lã de bebê Amor e Baby da Círculo. A cor é a 3125, é uma lã de bebê com tês 200, que é a espessura do fio. Vocês podem fazer com a lã de bebê, com este tês da preferência de vocês. Eu vou usar dois novelos de 40 gramas. No final, eu peso para a gente saber exatamente quanto vamos gastar. Vou fazer com agulhas de tricô número 3,5, que vou fazer a gola, pala e punhos. E o corpo e as mangas, vou fazer com agulha reta número 4,5. Eu montei 83 pontos na agulha de tricô número 3,5. Ok, eu vou começar por cima, vou fazer top down. Para a gola, eu vou fazer 8 carreiras, em ponto barra, 1 meia e 1 tricô. Vou fazer uma borda de 6 pontos em tricô, no início e no final de todas as carreiras. O primeiro ponto, eu sempre vou saltar sem fazer, vou trocar para a agulha direita sem fazer o ponto. Nesta primeira carreira, eu vou fazer, mas nas próximas, eu vou saltar sem fazer. Essa borda de 6 pontos, eu vou fazer na gola, na pala e no corpo do casaquinho. Então, nesta primeira carreira, eu vou fazer o primeiro ponto em tricô, vão ser 6 pontos para a borda. E vou iniciar o ponto barra. Faço 1 ponto meia e 1 tricô, 1 meia e 1 tricô, até chegar nos últimos 6 pontos da carreira. Os últimos 6 pontos, também vou fazer em tricô, para a borda. A segunda carreira do ponto barra, e as próximas da gola, nós vamos acompanhar os pontos. O primeiro ponto, como eu já disse, eu vou pular e fazer mais 5 para a borda, 6 pontos no total. E vou acompanhar os pontos de acordo com o que vejo. Se vejo 1 ponto tricô, vou fazer 1 tricô. Se vejo 1 ponto meia, vou fazer 1 meia. Vou fazer 1 tricô e 1 meia, até chegar nos últimos 6 pontos que vou fazer da borda em tricô. Eu vou repetir assim, até chegar no início da 5ª carreira, que vou voltar para a gente fazer a nossa primeira casa de botões. Eu estou no início da 5ª carreira do ponto barra, eu vou fazer aqui, nossa primeira casa de botões. Pulo o primeiro ponto, faço mais 1 tricô, 2 pontos juntos em tricô, 1 laçada e 2 tricôs. Vou fazer um total de 4 casas, com o intervalo de 18 em 18 carreiras, entre uma casa e outra. Vocês vão acompanhando para ver quando vai ser as próximas casas, que pode ser que não dê para eu mostrar todas elas para vocês. Não se esqueçam, ok? Vamos continuar aqui, com o ponto barra, 1 meia e 1 tricô, por um total de 8 carreiras. Mas a 8ª carreira, eu vou voltar para que a gente faça alguns aumentos na carreira. Vamos fazer até 7 carreiras, e eu volto no início da 8ª carreira da gola. Eu vou fazer agora a 8ª carreira do ponto, nesta carreira eu vou fazer 4 aumentos, eu tenho 83 pontos na agulha, ao final da carreira passarei a ter 87 pontos. Para distribuir bem esses aumentos, eu vou fazer 12 pontos no total, pulo 1 ponto e faço mais 12 pontos, acompanhando o ponto. São 6 pontos de borda, e vou fazer 1 tricô e 1 meia, aqui já tenho 8 pontos, 9, 10, 11, 12 pontos. E para o aumento, eu vou fazer uma laçada torcida. Eu pego o fio, dobro desta forma, e coloco esta laçada torcida na agulha, para fazer um aumento, sem deixar o buraquinho. Eu vou contar agora, 20 pontos, acompanhando o ponto barra, e faço um novo aumento. E de 20 em 20, eu vou fazer um novo aumento, até sobrarem os últimos 11 pontos. 20 pontos, ok? Vamos fazer mais 20 pontos então, e fazer um novo aumento. 20 pontos, vou fazer uma nova laçada torcida, é o segundo aumento, eu vou fazer 4 no total. Vou fazer mais 20 pontos em ponto barra. 20 pontos, um novo aumento, é o terceiro. Mais 20 pontos, e vou fazer o quarto aumento. 20 pontos, faço o quarto aumento, com a laçada torcida, e termino os últimos 11 pontos, acompanhando o ponto como segue. 20 pontos, aqui está a gola pronta, tenho 87 pontos na agulha, nós vamos fazer a primeira carreira da pala. Nesta carreira, nós já teremos aumentos, nós vamos aumentar 24 pontos na carreira. Para a borda, eu vou iniciar fazendo 5 pontos em tricô. Na verdade, vão ser 6, porque o próximo tricô vai fazer parte, do que está entre os dois asterisco, que nós teremos que repetir. Então, aqui, para a borda, eu vou pular o primeiro ponto, e faço mais 4 pontos em tricô. Dá um total de 5 pontos, e vou fazer o que está entre os dois asteriscos. O que está entre os dois asteriscos, é um tricô, uma laçada, e vou fazer um mate duplo. Eu transfiro, pegando da esquerda para a direita, próximo ponto para a agulha direita sem fazer. E vou fazer, dois pontos juntos em meia. Vou pegar o ponto que saltei sem fazer, e derrubar sobre os dois pontos juntos em meia. Faço uma nova laçada, e um tricô. Faço uma laçada, um meia, e uma laçada. E aqui, eu termino a parte que está entre os dois asteriscos, é o que eu tenho que repetir até o final. Eu vou repetir por 12 vezes aqui, nesta carreira. Eu volto ao princípio, faço um ponto tricô, uma laçada, um mate duplo. Transfiro o ponto sem fazer para a agulha direita. Faço dois pontos juntos em meia, e derrubo o ponto que saltei sobre os dois pontos juntos. Faço uma laçada, um tricô, uma laçada, um meia, e uma laçada. Termino mais uma vez, e vou repetir pela terceira vez nesta carreira. Vão ser 12 repetições. Faço um tricô, laçada, um mate duplo. Pulo o ponto para a agulha direita, faço dois pontos juntos em meia. E derrubo o ponto que saltei sobre os dois pontos juntos. Uma laçada, um tricô. Laçada, um meia, e laçada. Esta mesma repetição, eu vou fazer até o final. Eu volto com vocês, após repetir 12 vezes, essa parte que está entre os dois asteriscos. Para terminar, o que está depois do segundo asterisco nesta carreira, é um tricô, uma laçada, um mate duplo. Laçada, um tricô para terminar o desenho, e cinco tricôs que estamos fazendo na borda aqui. Vão ser seis tricôs para terminar a carreira. A segunda carreira da pala, e todas as carreiras do avesso, exceto as carreiras do avesso, da gola e dos punhos, nós vamos fazer da mesma forma que vamos fazer aqui agora, em tricô. Pulamos o primeiro ponto, e vamos fazer todos os pontos da carreira em tricô, sem nenhuma alteração. Inclusive, as laçadas que fizemos, vamos fazer em tricô no avesso. Eu volto com vocês, no início, da terceira carreira da pala. Terceira carreira da pala, vamos fazer aqui, os cinco pontos de borda. Lembrando que estes cinco pontos, são somente no início, no final, nós já estamos fazendo seis pontos para as bordas, ok? E no início, estamos fazendo cinco pontos. Porque vamos fazer o que está entre os dois asteriscos, e o primeiro ponto que está dentro do asterisco, é um tricô. Então, vai completar a nossa borda de seis pontos, ok? Aqui, vamos repetir então, um tricô, três meias, um tricô. Vou fazer uma laçada, um mate duplo. Laçada, e faço novamente o que está entre os dois asteriscos. Vamos repetir até quase chegar ao final. Um tricô, três meias. Um tricô, laçada, um mate duplo. E laçada. E aqui, voltamos ao primeiro asterisco, novamente. Vamos repetir por 12 vezes na carreira. Um tricô, três meias. Um tricô, laçada, o mate duplo. Laçada, e voltamos novamente ao primeiro asterisco. Vamos repetir até faltar dez pontos para terminar a carreira. Aqui no final, já faltam dez pontos para terminar a carreira, eu já fiz a última repetição. Vou fazer o que está depois do segundo asterisco. Um tricô, três pontos em meia. E seis pontos em tricô. A carreira do avesso, como eu já falei para vocês, nós vamos fazer toda em tricô. Pulo o primeiro ponto, todos os demais pontos em tricô. Eu volto com vocês no início da carreira número cinco. Lembre-se sempre de estar contando os pontos. Aqui, continuo tendo os 111 pontos na agulha. Quando aumentar novamente, eu falo para vocês. Carreira número cinco. Nesta carreira, novamente, nós vamos aumentar 24 pontos. Vou iniciar com os cinco pontos que estou fazendo deste lado da borda na pala. E vou fazer o que está entre os dois asteriscos. Um tricô, uma laçada e um mate duplo. Transfiro um ponto sem fazer. Faço dois pontos juntos em tricô. E derrubo o ponto que saltei sobre os dois pontos juntos. Faço uma laçada, um tricô. Uma laçada, três pontos em meia. E uma laçada. Terminamos uma repetição. Voltamos ao primeiro asterisco novamente. Um tricô, laçada, um mate duplo. Laçada, um tricô, laçada, três pontos em meia. E uma laçada. Voltamos novamente ao primeiro asterisco. Essa parte entre os dois asteriscos, nós vamos repetir por 12 vezes. Vamos repetir mais uma vez. Um tricô, laçada, um mate duplo. Laçada, um tricô, laçada, três pontos em meia. E laçada, vamos repetir por 12 vezes e já volto pra gente fazer o que está depois do segundo asterisco. Faltando dez pontos, nós vamos fazer o que está depois do segundo asterisco. Um tricô, uma laçada, um mate duplo. Laçada, um tricô, uma laçada, e seis tricôs. Vamos fazer a carreira do avesso, a sexta carreira, toda em tricô. E eu volto com vocês no início da carreira número sete. Nós vamos fazer agora a carreira número sete da pala. Lembre-se de contar os pontos que vocês têm na agulha. Agora, nós temos 135 pontos. Nesta carreira, não haverá aumentos. Vamos fazer os cinco pontos de borda que estamos fazendo aqui na pala, no início. E vamos fazer o que está entre os dois asteriscos. A parte que tenho que repetir até os últimos dez pontos. Faço um tricô, três pontos em meia. Um tricô. Um meia, laçada. Um mate duplo. Laçada. E um meia. Aqui eu volto novamente ao primeiro asterisco e volto a repetir. Um tricô, três meias. Um tricô. Um meia. Uma laçada. Um mate duplo. Laçada. E um meia. Nós vamos repetir esta mesma sequência. Desce por doze vezes no total. E depois, quando faltarem dez pontos, nós fazemos o que está depois do segundo asterisco. Aqui, nesta carreira, nós vamos terminar com um tricô. Três pontos em meia. E seis pontos de borda. Vamos fazer também a carreira número oito, o lado avesso. E eu volto com vocês no início da carreira número nove. Carreira número nove. A carreira número nove vai ser mais uma carreira de aumento de pontos. Vamos fazer os cinco pontos da borda que estamos fazendo aqui na pala. E fazer o que está entre os dois asteriscos. Um tricô. Laçada. Um mate duplo. Laçada. Um tricô. Laçada. Cinco pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco. E uma laçada. Aqui, voltamos novamente ao primeiro asterisco. E fazemos um tricô. Laçada. Um mate duplo. Laçada. Um tricô. Laçada. Cinco meias. Cinco pontos. E uma laçada. Voltamos novamente ao primeiro asterisco. Um tricô. Laçada. Mate duplo. Laçada. Um tricô. Laçada. Cinco pontos em meia. Três, quatro, cinco. E uma laçada. Voltamos novamente ao primeiro asterisco. Vamos repetir por doze vezes. E vamos fazer depois do segundo asterisco. Um tricô. Uma laçada. Um mate duplo. Laçada. E seis tricôs. Nesta carreira, nós tínhamos 135 pontos no início. Ao terminar a carreira, vamos passar a ter 159. Contem os pontos pra ver se vocês fizeram os aumentos direitinho. Façam também a carreira do avesso, a carreira número dez, totalmente em tricô. E eu volto com vocês no início da carreira número onze. Carreira número onze. Lembrando que temos 159 pontos na agulha. Vou iniciar com os cinco pontos que estou fazendo aqui na pala, na borda. E vou fazer o que está entre os dois asteriscos. Um tricô. Três meias. Um tricô. Um meia. Laçada. Um meia. Mate duplo. Um meia. Laçada. E um meia. Aqui eu volto a começar novamente a partir do primeiro asterisco. Um tricô. Três meias. Um tricô. Um meia. Laçada. Um meia. Um mate duplo. Um meia. Laçada. E um meia. Vamos repetir esta mesma sequência. Volto a começar novamente. Um tricô. Três meias. Um tricô. Um meia. Laçada. Um meia. Mate duplo. Um meia. Laçada. E um meia. Vamos repetir esta mesma sequência até faltarem dez pontos para terminar a carreira. E aí, vamos fazer um tricô. Três pontos em meia. Três pontos em meia. E os seis pontos em tricô finais. Vamos fazer também a carreira número doze. A carreira do avesso. E eu volto com vocês no início da carreira número treze. Décima terceira carreira. Eu vou iniciar aqui com cinco pontos de borda no início. E vou fazer o que está entre os dois asteriscos. Um tricô. Laçada. Um mate duplo. Laçada. Um tricô. Dois meias. Laçada. Um mate duplo. Laçada. Dois meias. Nós vamos repetir por doze vezes na carreira. No total. Vamos começar novamente a partir do primeiro asterisco. Um tricô. Laçada. Mate duplo. Laçada. Laçada. Um tricô. Dois meias. Laçada. Mate duplo. Laçada. Dois meias. Laçada. Eu volto a começar novamente a partir do primeiro asterisco. Um tricô. Um tricô. Laçada. Mate duplo. Laçada. Um tricô. Dois meias. Laçada. Mate duplo. Laçada. Dois meias. Nós vamos repetir esta mesma sequência, até faltarem dez pontos no final. Um tricô. Laçada. Mate duplo. Laçada. E seis pontos em tricô finais. Vamos fazer também a carreira número 14, o lado avesso. E eu volto com vocês no início da carreira número 15. Carreira número 15, nesta carreira nós já temos as 18 carreiras depois que fizemos a casa de botão. Vamos fazer uma nova casa. Pulo o primeiro ponto, faço um tricô. Dois pontos juntos em tricô. Laçada e um tricô. Já que estamos fazendo cinco pontos na borda aqui nessa parte da pala. O próximo ponto, sexto, faz parte do que vamos repetir, o que está entre os dois asteriscos. Aqui nesta carreira nós vamos aumentar novamente mais 24 pontos. Nós temos 159, aumentando os 24 pontos, vamos passar a ter 183 pontos na agulha. Após terminar a carreira, vamos contar pra ver se fizemos os aumentos corretamente. Para essa carreira, vamos fazer o que está entre os dois asteriscos. Um tricô, três meias. Um tricô. Laçada. Sete pontos em meia. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos e uma laçada. Aqui, voltamos novamente ao primeiro asterisco e vamos repetir por 12 vezes no total. Um tricô, três meias. Um tricô. Uma laçada. Sete pontos em meia. Dois, três, quatro, cinco, seis. Três, sete pontos, laçada e voltamos a começar novamente a partir do primeiro asterisco. Um tricô, três meias. Um tricô, laçada. Sete meias. E uma laçada. Voltamos a começar novamente a partir do primeiro asterisco. Vamos repetir até faltarem dez pontos. E aí, vamos fazer um tricô, três pontos em meia e os seis pontos em tricô finais. Vamos fazer também a carreira do avesso a dezesseis e eu volto com vocês no início da carreira número dezessete. Vamos fazer agora a carreira número dezessete. Os cinco pontos de borda que estamos fazendo aqui no começo. E vou fazer o que está entre os dois asteriscos. Um tricô, uma laçada, um mate duplo. Laçada. Um tricô. Um meia, um meia, laçada, dois meias, mate duplo. Dois meias, laçada, um meia. Aqui, voltamos novamente ao primeiro asterisco. Um tricô, laçada, mate duplo. Laçada, um tricô. Um meia, laçada, dois meias, mate duplo. Um meia, dois meias, laçada e um meia. Eu vou repetir mais uma vez. Nós vamos repetir essa parte dos dois asteriscos por doze vezes no total. Aqui vamos começar novamente. Um tricô, laçada, mate duplo. Um meia, laçada, dois meias, mate duplo. Dois meias, laçada e um meia. Nós vamos repetir, então, até faltarem dez pontos. No final, vamos fazer um tricô, laçada, mate duplo, laçada e seis pontos em tricô finais. Vamos fazer também a carreira número dezoito, o avesso completo em tricô. Eu volto com vocês no início da carreira número dezenove. Carreira número dezenove. Cinco pontos que estamos fazendo aqui no princípio da pala. E vou fazer o que está entre os dois asteriscos. A parte que tenho que repetir até faltarem dez pontos. Um tricô, três meias. Um tricô. Dois meias. Laçada. Um meia. Mate duplo. Um meia. Laçada. Dois meias. Essa parte vou repetir por doze vezes. Novamente, um tricô. Três meias. Um tricô. Dois meias. Laçada. Um meia. Mate duplo. Um meia. Laçada. Dois meias. E voltamos ao primeiro asterisco novamente. Um tricô. Três meias. Um tricô. Dois meias. Laçada. Um meia. Mate duplo. Um meia. Laçada. E dois meias. Vamos repetir esta mesma sequência até faltarem dez pontos. No final, vamos fazer um tricô. Três meias. E os seis pontos em tricô finais. Vamos fazer também a carreira número vinte, o lado avesso, completa em tricô. E eu volto com vocês no início da carreira número vinte e um. Carreira número vinte e um. Cinco pontos. Que estamos fazendo aqui no princípio. E vou fazer o que está entre os dois asteriscos. Um tricô. Laçada. Mate duplo. Laçada. Um tricô. Três meias. Laçada. Mate duplo. Laçada. Três meias. Laçada. Nós vamos repetir por doze vezes esta sequência. Um tricô. Laçada. Mate duplo. Laçada. Um tricô. Três meias. Laçada. Mate duplo. Laçada. Um tricô. Três meias. Novamente, vamos repetir. Um tricô. Laçada. Mate duplo. Laçada. Um tricô. Três meias. Três meias. Laçada. Mate duplo. Laçada. E três meias. Nós vamos repetir esta mesma sequência. Até faltarem dez pontos para terminar a carreira. Vamos fazer um tricô. Laçada. Mate duplo. Laçada. E seis pontos em tricô finais. Vamos fazer também a carreira número 22. Que é o lado avesso. E eu volto com vocês no início da carreira número 23. Carreira número 23. Vamos aumentar novamente 24 pontos. No final desta carreira, nós passaremos a ter 207 pontos na agulha. Vai ser a última carreira de aumentos que vamos fazer. Cinco pontos da borda no início. E vou fazer o que está entre os dois asteriscos. Um tricô. Três meias. Um tricô. Uma laçada. Nove meias. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E uma nova laçada. Aqui voltamos ao primeiro asterisco novamente. Vamos repetir esta mesma sequência. Até os últimos dez pontos. Um tricô. Três meias. Um tricô. Laçada. Nove meias. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E uma laçada. Voltamos novamente ao primeiro asterisco. Um tricô. Três meias. Meias. Um tricô. Um tricô. Uma laçada. Nove meias. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. três, sete, oito, nove, e uma laçada. Esta mesma sequência, nós vamos repetir até faltarem dez pontos no final. Vamos fazer um tricô, três meias, e seis pontos em tricô finais. Vamos fazer também a carreira do avesso, carreira número 24. E eu volto com vocês no início da carreira número 25. Carreira número 25. Vamos fazer os cinco pontos da borda. Iniciar o que tenho dentro dos dois asteriscos. Um tricô laçada, um mate duplo. Laçada, dois tricôs, laçada, três pontos em meia, três, mate duplo. Laçada, três meias, laçada, e um tricô. Voltamos ao início do primeiro asterisco novamente. Faço um tricô, laçada, um mate duplo. Laçada, dois tricôs, laçada, três meias. Uma laçada, uma laçada, e um tricô. Volto novamente ao início do primeiro asterisco, a parte que tenho que repetir até faltarem dez pontos. Faço um tricô, faço um tricô, laçada, mate duplo. Laçada, dois tricôs, laçada, três meias. Uma laçada, uma laçada, e um tricô. Vamos repetir esta mesma sequência, até faltarem dez pontos pra terminar a carreira. Vamos terminar com um tricô, laçada, mate duplo. Laçada, e seis tricôs finais. Vamos fazer também a carreira número 26, o lado avesso, completa em tricô. E eu volto com vocês no início da carreira número 27. Carreira número 27. Vamos fazer os cinco pontos de borda. E vou fazer o que está entre os dois asteriscos. Um tricô, três meias. Três tricôs. Uma laçada, dois meias, um mate duplo. Dois meias. Laçada, dois tricôs. Aqui voltamos novamente ao primeiro asterisco. Vamos fazer um tricô, três meias. Três tricôs. Laçada, dois meias. Mate duplo. Dois meias. Laçada, dois tricôs. Voltamos mais uma vez ao primeiro asterisco. Vamos começar com um tricô. Três meias. Três tricôs. Laçada, dois meias. Um mate duplo. Dois meias. Laçada e dois tricôs. Voltamos novamente ao primeiro asterisco e vamos repetir até faltarem dez pontos. Vamos terminar com um tricô, três pontos em meia e seis tricôs finais. Vamos fazer também o avesso, a carreira número 28 totalmente em tricô e eu volto com vocês no início da carreira número 29. Carreira número 29, vamos iniciar com cinco tricôs de borda e vou fazer o que está entre os dois asteriscos. Um tricô, laçada, um mate duplo. Laçada, quatro tricôs. Um, dois, três, quatro. Laçada, um meia, mate duplo. Um meia, laçada, três tricôs. Um, dois, três. Vou começar novamente a partir do primeiro asterisco, um tricô, laçada, um mate duplo. Laçada, quatro tricôs. Laçada, um meia, um mate duplo. Um meia, um meia, laçada, três tricôs. Vou começar novamente a partir do primeiro asterisco. Um tricô, laçada, um mate duplo. Laçada, quatro tricôs. Um, dois, três, quatro, laçada, um meia, um mate duplo, um meia, laçada e três tricôs. Nós vamos repetir esta mesma sequência até faltarem dez pontos. Vamos terminar com um tricô, laçada, mate duplo, laçada e os seis últimos pontos em tricô. Vamos fazer também a carreira número 30 totalmente em tricô. Eu volto com vocês no início da carreira número 31. Carreira número 31. Um, cinco pontos da borda e vou fazer o que está entre os dois asteriscos. Um tricô, três meias, cinco tricôs. Uma laçada, mate duplo, laçada, quatro tricôs. Nós vamos começar a repetir novamente o que está entre os dois asteriscos. Um tricô, três meias, cinco tricôs. Laçada, um mate duplo, laçada, quatro tricôs. Voltamos novamente a repetir o que está entre os dois asteriscos. Um tricô, três meias, cinco tricôs. Uma laçada, um mate duplo. Laçada, quatro tricôs. Nós vamos repetir esta mesma sequência até faltarem dez pontos no final. E nós vamos fazer um tricô, três meias e seis tricôs pra terminar. Vamos fazer também a carreira número 32 totalmente em tricô, o avesso. E eu volto com vocês no início da carreira número 33. Nós vamos fazer agora a carreira número 33. No início da carreira 33, nós vamos fazer uma nova casa de botões. Vai ser a terceira casa, já temos 18 carreiras. Depois que fizemos a última, pulamos o primeiro, faço um tricô. Dois pontos juntos em tricô, uma laçada. E aqui já vou fazer dois tricôs nos seis pontos de borda. Estou fazendo seis, não faz diferença porque aqui todos os pontos desta carreira número 33, eu vou fazer em tricô. Todos os pontos até o final. Então, vai ser um pulo, um tricô, dois pontos juntos e laçada. E todos os demais pontos da carreira em tricô até o final. Eu volto com vocês no início da carreira número 34, que é a próxima carreira do avesso. Onde vamos separar os pontos pra poder fazer o corpo e as mangas do casaquinho. Eu terminei até a carreira número 33. E na carreira 34, eu vou separar os pontos. Na verdade, eu até já tenho essa separação feita, porque eu coloquei um pedaço de lã... Pra marcar as partes onde eu quero dividir o casaquinho até aqui. Para um lado da frente, eu contei 33 pontos e coloquei um marcador. Contei 41 pontos para uma das mangas e coloquei um novo marcador. Contei 59 e coloquei um marcador. 41 pontos para outra manga e coloquei um marcador. E para o outro lado da frente, também, 33 pontos. Dá um total de 207 pontos, que é a quantidade que eu tenho aqui na agulha agora. Agora, nós vamos trocar para as agulhas 4,5. Vou fazer o lado avesso, todo em tricô. Eu vou fazer a frente. Deixar separados os pontos das mangas. Passo pra um fio, que eu vou fazer depois. Faço as costas, separo a outra manga e faço a frente. Vocês, se quiserem, podem fazer as mangas primeiro, e depois façam o corpo do casaquinho. Eu vou continuar pulando o primeiro ponto sem fazer. E vou fazer em tricô até chegar à marcação. Cheguei onde está o meu fio, eu vou tirar. E esses próximos pontos, que são 41 pontos, até chegar a próxima marca. Eu vou passar, com a ajuda de uma agulha. Para um pedaço de fio, que eu vou deixar à parte. Façam vocês, como acharem, melhor e mais fácil. Cheguei a marcação. Vou deixar esses pontos separados, para que eu possa fazer depois. E aqui, eu não preciso nem mostrar para vocês mais. Vou fazer em tricô, os pontos das costas. Separo os outros 41 pontos, para um novo fio. Para fazer depois. E termino com os outros 33 pontos, do outro lado da frente. Eu vou fazer até o final da carreira, e já volto. Eu terminei a carreira de separação, já tenho os pontos das mangas separados, para fazer depois. Eu vou medir essa parte aqui, para vocês. Praticamente, 11,5 cm. Nós vamos fazer agora, para o corpo do casaquinho, a parte central em ponto meia. As bordas, vamos continuar fazendo em tricô, vão ser 6 pontos no início, e 6 pontos no final. Aqui nessa parte em cima, estávamos fazendo com 5 pontos, porque o próximo ponto, o ponto do desenho, era também em tricô. Então, montava a nossa borda com 6 pontos, ok? Agora, vamos iniciar, então, com 6 pontos de borda. Pulo o primeiro ponto, e mais 5 pontos em tricô. Dá um total de 6 pontos para a borda, vou fazer 6 pontos também no final. Nós vamos fazer essa parte central, em ponto meia. Todos os pontos, até chegar nos últimos 6 pontos. Nós vamos fazer o avesso, em tricô, completo em tricô. E vamos trabalhar em ponto meia, assim, por 10,5 cm. Em ponto malha, ou ponto gérsei, como vocês conhecem. Vamos trabalhar esses 10,5 cm no total. E eu volto, para a gente continuar. Aqui, eu terminei... Os 10,5 cm. Em ponto malha, ou ponto meia, ponto gérsei. Nós vamos fazer, agora, 6 carreiras completas, em tricô. Pulo o primeiro ponto, e todos os demais pontos da carreira, eu vou fazer em tricô. Vão ser 6 carreiras no total. Ou seja, eu vou fazer 3 no direito, e 3 no avesso. Quando eu terminar, eu vou voltar, para a gente arrematar. Esses 3 cordões, que vocês podem ver aqui, em tricô, são as 6 carreiras, que fiz, completas, em tricô. Nós vamos arrematar, do lado direito, do casaquinho. Eu sempre faço, de uma forma, bem simples, em tricô. Faço o primeiro ponto, volto com o ponto para a agulha esquerda, pego juntamente com o próximo, e faço 2 pontos juntos em tricô. Volto o ponto para a agulha esquerda, pego novamente, 2 pontos juntos em tricô. E vou fazer, desta forma, até me sobrar, apenas 1 ponto na agulha direita. Eu passo a ponta do fio por dentro, e puxo, para arrematar. Depois, é só esconder a ponta do fio. Eu vou terminar a carreira, e volto com vocês, para a gente fazer as mangas. Aqui, eu recuperei os pontos, da manga, eu vou amarrar a ponta do fio, ao primeiro ponto da agulha. Vou passar a trabalhar, com a agulha 4,5. Essa carreira, toda em tricô. É o lado avesso, eu estou completando a carreira, que dividi os pontos. Para a manga, nós vamos fazer também, em ponto meia, por um total de 10 centímetros. Eu não vou fazer, pontos especiais, nas bordas. Eu vou fazer, em ponto meia, no direito, e em tricô, no avesso. Esses 10 centímetros. Porque eu vou costurar, pelo ponto da borda, ele não precisa ser diferente, para isso. É ideal, que ele seja, em meia mesmo. Nós vamos fazer, todos os pontos, em meia, no direito. E em tricô, no avesso, por um total, de 10 centímetros. Quando eu estiver, chegando, aos 10 centímetros, a última carreira do avesso, eu vou deixar, para que a gente faça, juntos. Para diminuir, uma certa quantidade de pontos, para fazer o punho. Vamos trabalhar, então, em ponto meia, ponto gersen, ponto malha, até faltar a última carreira do avesso, para 10 centímetros. E eu volto, para a gente fazer, essa carreira de diminuições, juntos. Praticamente, eu já tenho, os 10 centímetros. Eu vou fazer, esse último avesso, também em tricô. E vou diminuir, 6 pontos, nesta carreira. Eu vou passar, para a agulha, número 3,5. Vou fazer, 5 pontos, em tricô. E vou repetir, até o final da carreira, 2 pontos, juntos, em tricô, e 4 tricôs. Novamente, 2 pontos, feitos juntos, em tricô, e 4 tricôs. Mais uma vez, mas eu vou repetir, até o final, 2 pontos, juntos, e 4 tricôs. E eu volto com vocês, na próxima carreira. Para fazer o punho, nós vamos fazer, o ponto barra, 1 por 1. Vou fazer, 8 carreiras. Vou começar, 1 ponto meia, e 1 tricô. 1 meia, 1 tricô, 1 meia, e 1 tricô, até o final da carreira. Eu vou acompanhar, o ponto barra, por 8 carreiras. Quando eu terminar, estas 8 carreiras, eu volto, para a gente, arrematar o punho. Depois, das 8 carreiras, no ponto barra, eu vou arrematar, da mesma forma, que fizemos, no corpo do casaquinho. Faço, o primeiro ponto, em tricô, volto com este ponto, para a agulha esquerda, pego juntamente com o próximo, e faço 2 pontos juntos. 2 pontos juntos, volto com o ponto, para a agulha esquerda, 2 pontos juntos, novamente. Eu vou fazer, sempre assim, até ficar, com 1 ponto, na agulha direita. E aí, eu vou passar, a ponta do fio, por dentro, vou deixar, um fio, mais comprido. Uma quantidade, suficiente, que dê, para eu costurar, a lateral, da manga, com o próprio fio. Eu vou costurar, a abertura, da manga, com o mesmo fio, que deixei, aqui no final. Passo, no primeiro ponto, e volto, de onde saiu o fio. E aqui, vou passar, a agulha, pelos pontos, em meia, que tenho, na borda. Toda, lateral, de um lado, e de outro, eu sempre, vou ter, um ponto, em meia. Meu, último ponto, na lateral. Eu, vou passando, por um ponto, de um lado. E, um ponto, do outro lado. Vou, fazendo, vou fazer, assim, desta forma, com todos os pontos, dessa abertura. Nós, vamos fazer, assim, até chegar, ao final, fechar, todos os pontos, vai ficar, como esta manga, que eu já fiz. Aqui, está a costura. Eu, volto, com vocês, quando terminar. O nosso casaquinho, ficou pronto. Eu, vou tirar, as medidas, para vocês. De altura, desde que começamos. Aqui, a manga, o comprimento, total, ficou, com, 24,5 cm. E, a largura, com o casaquinho, fechado, vou medir, aqui, embaixo, ficou, com, 27 cm. Nós, gastamos, um total, de, 51 gramas, para fazer, o casaquinho. Como, vocês, podem ver, eu, coloquei, esses, botões, de, encapar. Eles, tem, um, centímetro, e, meio, de, diâmetro. Foram, quatro, no, total. Essa, daqui, é, a, parte, da, frente. Essa, daqui, a, parte, de, trás. Deixa, eu, colocar, a, mão, para, vocês, verem, como, fica. Espero, muito, que, vocês, tenham, gostado. Se, você, gostou, não, se, esqueça, de, me, deixar, o, seu, like. Se, inscreva, no, canal. Clique, no, sininho, para, receber, notificações. Eu, agradeço, muito, por, você, ter, assistido, comigo, até, aqui. E, te, espero, no, próximo, vídeo. Tchau, tchau.